Eu acho que pelo de border é um dos assuntos, um dos temas que vocês mais têm dúvida, porque muita gente fala, ah, isso pode, isso não pode, tudo mais, mas nunca explica o porquê que as coisas podem e as coisas não podem. Então, nesse vídeo, eu resolvi falar pra vocês um pouquinho sobre a manutenção da pelagem do Border Collie, práticas que vocês deveriam aderir aí na casa de vocês, o que que pode, o que que não pode, e vou explicar pra vocês o motivo real disso tudo acontecer, tá bom? Então, se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Paula Silvério, sou médica veterinária, e esse é o espaço que eu criei pra te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pés. E, ah, claro, se você é novo por aqui, você não sabe, mas eu sou mãe de dois Border Collie lindos, e eu tenho uma vasta experiência aí com a raça, ok? Pelagem de Border, muita gente se surpreende quando tem um Border pela primeira vez, e eu já quero te falar de antemão que, se você não quer um cachorro que solta pelo, cuidado. Talvez o Border Collie vai te decepcionar nesse aspecto, porque ele é sim um cachorro, que quando você não faz a manutenção do pelo da forma correta, você vai ver pelo voando pela casa inteira, você vai ter suas roupas pretas todas cheias de pelo e tudo mais. Isso acontece aqui na minha casa, porque muitas vezes, eu tenho dois, né? Então, um deles, que é o meu mais velho, ele cai muito, mas muito mais pelo, e começou a cair muito mais pelo de um ano pra cá, e então, assim, eu tô tendo uma dificuldade muito grande de fazer a manutenção certa do pelo dele, mas você vai ter que adequar tudo isso que eu falar pro seu cachorro. Ah, ele solta muito, muito pelo? Beleza, aumenta a quantidade de manutenção que você vai dar. Ah, não, ele não solta tanto pelo assim, então você pode diminuir, e não precisa fazer tantas vezes, igual eu vou falar aqui pra vocês. Na minha opinião, a gente tem que fazer pelo menos três vezes por semana, tá? Essa manutenção de pelo, e funciona mais ou menos assim. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que a pelagem do border collie não se tosa. Então, muita gente vê isso como solução pra queda de pelo, vê isso como solução de todos os problemas, mas, ah, não vou precisar ficar penteando cachorro e tudo mais, e acaba que, no final das contas, uma coisa que era um problema, até fácil de resolver, o contornável vira uma coisa gigante, porque vai começar a envolver saúde. Ah, Paula, mas eu já tosei meu border collie? Não deu nada. Que bom pra você, tá? Porque a maioria das vezes, quando se tosa um border collie, ele começa a ter problemas de alergia, ele começa a ter outros tipos de problema, o pelo dele não cresce de uma forma uniforme. Gente, eu já fiz vídeo só falando sobre tose, tose higiênica de border collie aqui nesse canal. Vou deixar linkado aqui no box de informações pra vocês assistirem, porque se eu for entrar nesse assunto, que é um assunto muito longo, esse vídeo vai ficar com 40 minutos. Mas, de uma forma geral, não tose o seu border collie e evite fazer tose higiênica. Só faça se for muito necessário, e se for fazer, faz uma tesoura. Não passa lâmina na barriga do cachorro, não passa lâmina no bumbum do cachorro, porque você vai se arrepender com toda a certeza desse universo, tá? Então, vamos lá. Pra você manter na sua casa o pelo do seu border, é claro que a gente tem um border de pelo muito longo, pelo médio, pelo baixo, né? Então, cada um desses vai ser diferente e você se adapta do jeito que for melhor pra você. A gente tem primeiros materiais, que eu acho importante vocês conhecerem. A primeira de todas é a rasqueadeira. A rasqueadeira é a que eu mais uso aqui, porque a rasqueadeira é perfeita pra tirar subpelo e pelo morto, que já tá ali entremeado dos dois pelos. A segunda é a escova sem pino. E essa escova sem pino, ela é excelente quando você quer dar só uma ajeitadinha no pelo, ou fazer uma escovação mais básica, sem tirar o subpelo desse cachorro, né? Na verdade, ela não funciona, assim, ela é boa, mas ela não funciona tão bem quanto a rasqueadeira pra eliminar pelo morto e tudo mais. Então, realmente, eu prefiro a rasqueadeira pro border. Tem outras também, tá, gente? Mas pro border, isso que eu tô falando pra vocês, é o necessário. E tem pente. E o pente, ele é bom quando você começa a perceber que o seu cachorro tá formando um nó. E nó em border é bem comum, principalmente, assim, atrás da orelha, principalmente onde vai a coleira, né? Por quê? Porque o pelo do border é muito fino. E a fricção, né? Tipo, ah, ele coçou a orelha, ou então, ah, a coleira vai, sobe e desce, sobe e desce no pescoço dele. Então, essa fricção vai fazer esse cachorro dar nó. E tem uns que vira dread, tá? Então, isso é comum, já aconteceu com o Cooper. E, enfim. É só com o pente que você consegue tirar. Quando você tá começando a sentir que existe um nozinho ali, né? É bom você passar o pente, porque o pente, ele vai tirar esse nó, vai desfazer esse nó. E, assim, você vai ter mais tranquilidade daquilo não desenvolver e virar um grande dread. Ah, com relação a banho, eu não recomendo, de coração, que vocês deem banho toda semana. Aqui em casa, a gente dá banho nos cachorros uma vez por mês e, olha lá, banho, banhão mesmo, né? Que eu falo, água, shampoo, enfim. Porque a gente faz isso, basicamente, porque eles vivem dentro de casa com a gente. Mas eu acho que se vivesse, assim, numa área externa, talvez nem um banho por mês eu daria. Eu acho que eu daria, talvez, até com uma distância maior. Banho, ele acaba, quando você faz em demasia, ele acaba propiciando problemas de pele, que é bem comum no border collie, né? Então, as dermatites e afins, claro que tem cachorros que vão precisar tomar banho com mais recorrência, principalmente quando é indicação veterinária, né? Às vezes tá fazendo um tratamento, alguma coisa nesse sentido. Mas cães de pele normal não têm necessidade de ficar tomando banho sempre. Border Collie é um cachorro que não fede. Border Collie é um cachorro que a manutenção da limpeza dele, de uma forma geral, é super simples, né? Eles são tão espertos que às vezes dá um carrapicho e eles mesmos tiram. A gente não precisa ficar coletando o carrapicho deles, igual eu tenho que fazer nos espíritos, por exemplo. Então, ele é um cachorro bem higiênico mesmo, um cachorro que não tem um cheiro muito forte e tudo mais. Só que é óbvio que, rapaz, dando um tempo, a gente vai começando a sentir cheirinho, né? E uma das coisas que eu indico pra vocês é o banho seco. E por que o banho seco? O banho seco, ele vai te possibilitar atirar melhor os pelos mortos, tá? E o banho seco, ele é um banho mais superficial, principalmente no pelo longo, né? Ele vai ser algo que vai mexer mais com o pelo do que com a pele. Muitas vezes ele chega só um pouquinho ali de produto na pele e tudo mais. Então, eu acho muito importante vocês cogitarem a possibilidade de fazer um banho seco e optar pelo banho, banho mesmo, só quando não tem jeito. Então, o banho seco eu faço aqui em casa mais ou menos uma vez a cada dez dias, assim, faço o banho seco porque ele me ajuda demais a tirar pelo. Toda vez que o pelo do Cooper molha, ele sai tufos e tufos de pelo, né? Assim, não numa forma, assim, patológica, mas de uma forma com que tava solto mesmo, mas só que tava no meio daquele mundo de cabelo dele e que não saía sozinho, né? E aí eu molho o pelo, na hora que eu escovo, sai, tipo assim, um monte, um monte mesmo. Então, isso é muito importante vocês fazerem. Uma coisa importante que eu não posso deixar de falar aqui, é muito importante vocês fazerem a limpeza aqui dos coxins, tá? Coxim peludo pode propiciar aí o cachorro a ter problemas de locomoção, principalmente se você morar ou tiver piso frio em casa. Então, o pé peludo, ele pode aí ajudar a ter problemas de displasia. Cachorros mais velhos, como é o caso do Cooper, pode ajudar aí o desenvolvimento. Ou então, aumentar o problema da artrose, sabe? Então, é muito importante a gente ficar atento a isso. Não deixar o pelo do coxin crescer demais. Eles têm um metabolismo muito rápido. Então, assim, ah, eu cortei numa semana, na outra semana a gente tá grande de novo. Pois é, então tem que ficar, assim, olhando e fazendo essa manutenção, porque isso, de fato, vai atrapalhar a vida do seu border de uma forma progressiva, sabe? Então, aquele cachorro que toda vez escorrega, aquele cachorro que toda vez cai, ele pode acabar se machucando, ele pode acabar... Se é um cachorro que tem aí tendência a ter displasia, pode acabar piorando essa situação. Então, é muito importante que vocês saibam de tudo isso. Gente, o vídeo de hoje é esse. Vou ficando por aqui. Espero ter te ajudado de alguma forma. Se restou alguma dúvida, é só me mandar mensagem lá no Instagram. Todos os produtos que eu mostrei pra vocês aqui vão estar linkados aqui no box de descrição. E se você quiser, né, comprar pelos links daqui, vocês ajudam diretamente na produção de conteúdo desse canal. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.